Oi gente, eu sou a Ami, eu sou o Moe, e sejam bem-vindos ao nosso universo. E hoje nós estamos de volta pra tentar sobreviver aqui no círculo, né Moe? Que sou. Então bora. Bora. O vazão alienígena começa. Meu Deus. Sai. Ali embaixo. Eu vou abduzir, não é? Sai, sai. Ai, tá perto de mim, sai. Corre. Corre, corre, vai. Ai, burger. E agora? Vai o negócio. Corre, corre. Sobe. Vai chover, pô, tem que entrar. Ai, é mesmo. Tcham, porra, não sei. Morri. Eu também. Eu chucari. Nossa, me jogaram longe, eu não entendi qual é nada. Eu também. Eu fui lá na casa e sumi. Morri. Morri. Responde. Ai, tem que pagar robux, cara. É, o laser vai aparecer. Laser, laser. Deixar, de... Pula aqui. Pula. Ah. Pula. Pula. Botão primeiro. Como assim? Que botão? Botão. Pula aqui no botão primeiro. O ciclo se transformar. O ciclo se transformar. Fique no ciclo. Tá diminuindo o ciclo. Tá só ali. Ele tá andando, ó. Ah, eu tô com a bunda. Vou comer. O ciclo irá encolher. Aí, agora o ciclo... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha tudo de gente. Olha de novo. Meu Deus. Ficou menor ainda. E já tem bem pouquinho a gente, ó. De novo. Meu Deus. Vai ficar só encolhendo. Não vai acabar ninguém dentro. Tá encolhendo. Olha o tanto de gente que tá dentro em cima. Um jogador aleatório irá saltar de paraquedas. Sai. Tô me empurrando. Empurra todo mundo. A tata, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. A batata aqui vai ser o caos que se arruma de gente. O senhor não pode pular. Sai, sai. Sai, 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 sai. Quem que tá com a batata? Que vai encolher de novo. Meu Deus. Vai, meu Deus. Vai ficar menor ainda. Vai ficar menor ainda. Morre. Não vai acabar ninguém. Fácil. Fácil. O que que vai acabar a batata? Meu Deus. Pular, olha. Pula. Feito. Não, eu tô me empurrando. Tô me empurrando. Tô me empurrando. Mas tá voando, não. Pula, pula. Não sai desse escuro, não. Não sai desse escuro, não. Corrindo, meu Deus do céu. Olha o caos. Não fique preso. Tá bacana. Não fique preso aonde? Puxar alguém. Não fique preso aonde? Tá caindo coisa. Tá caindo. Ai, meu Deus. O barco. O barco tá jogando coisa ali, ó. Sai. Vai, pula, sai. Sai. Ai, eu tô clicando no povo. Na frente do porro de escuro, daí. O círculo vai encolher dentro do círculo. Não vai encolher, meu Deus. Não acaba em ninguém dentro do círculo. Ai, toma aí. O que é isso? Ai, vai girar o negócio. Ah, pronto. Vai ser atingido. Minha cara. Eu tô aqui, não dá pra... É, meu Deus do céu. Ai, eu tô com a batata. Ai, passei. Ai, tô com a bola. Nossa, a minha cara tá toda suja aqui, ó. Ó, tem a minha visão. Uma máquina agarra, vai aparecer. Vai agarrar alguém. Não fique preso. Ai, sai. Ai, agora é gelo. Aí, eu tô saindo. Saindo. Pegou alguém. Pegou. Pegou muito cheio. Nossa. Errou. Olha, tem cheio. Ah, eu tô saindo. Tá indo embora. Eu tenho que ir embora. Morreram tudo. E aí, eu caí. Ai, eu caí. É um gigante. Cadê o gigante? Cara, é tudo morrer. Ah, não. Os caí. Meu Deus. Sai de pé. Sai de pé. Acho que ele pega você. Sai. Tem um choque desse caracol. Ó, pronto. Tá. O caracol. O caracol. Ele voltou. O carro de novo. Tem de novo. Tem alguém. Sai. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu tava indo círculo. Se diminui de novo, já era. Ai, vai girar o negócio. Pula. 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 Vou se voltar. Não, não, não. Voltei. 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 Voltei, mano. Que ódio. Voltei. Cadê tu? Ai, eu tô aqui. Aí, Anja. Meu Deus, o que é isso? O cachorro. Sai fora. O que é isso? O que é isso, mano? Meu Deus. Ele tá danando. Ele tá danando. Meu Deus, olha o meme. Não seja atingido. O que é esses troços aí? Sei lá. Dá dano, pô. As bolas agora. Ai, meu Deus. Mãe, eu tô... Ai, eu... Ai. Calma. Sobrou um luizinho. Meu Deus, eu tô com pouca vida, mãe. Minha vida já tá vermelha. Pula. Pula. Bola de bola enche. Lá vem a bola de bola enche. Onde? Eita. Afasta. O espino. O espino. Ai, meu Deus. Meu Deus. Agora já era. Vai começar a chover. Vai começar a chover. Entra dentro da casa. Entra dentro da casa. Entra. Não. Entrei. Entrei. Não. Morreu. Eu morri. Ah. Ah. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa eu deixar o like incrível no canal. Um super beijo no coração. Fiquem com o papo do céu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.